E no vídeo de hoje, a proprietária do quarto... Oiêêê! Bom, como vocês viram nos vídeos anteriores, eu falei que minha casa tá em reforma, meu quarto ainda não tá pronto, vou gravar um reality pra vocês, mas ainda estou pegando o quarto da Maria emprestada, os próximos vídeos ainda vão ser por aqui porque o meu quarto ainda está um dilema... Exato, tô sem quarto praticamente, como eu falei pra vocês, mas já já tudo vai se ajeitar. E ainda falando em coisas que aconteceram em 2017, hoje a gente separou uma playlist das músicas que a gente mais ouviu... Separou cinco? Separei. Maria separou cinco, eu separei mais cinco, e a gente vai relembrar aqui esses momentos, essas músicas e ouvir aí com vocês. Vocês pedem muito a Maria aqui no canal, né Maria? Sim, sim, todo mundo fica comentada nas fotos. Em breve a gente vai sair no meu canal. Calma gente, deixa que eu falo quando vai sair, porque a gente tá falando isso tem mais de um ano, e eu sei que ainda não saiu, mas calma que ainda não é o momento, a Maria tem vezes que se enrosca lá na escola, e essa é a nossa prioridade, a Maria, a prioridade é estudar, né Maricota? Então calma que o canal vai sair, a gente vai avisar pra vocês, estamos vendo já em relação a isso, né? Yes. Mas por enquanto vamos gravar aqui no meu, você quer começar então? Pode ser. Então vai. A minha primeira é Grave Bater. Ah, que puxa saco do canhado. Não sou puxa saco. Não é puxa saco. Vocês lembram de um vídeo? Eu era fã dele desde o começo, antes de eles namorarem. Vocês lembram de um vídeo que eu falava, que a Maria escutava muito as músicas do Kevin, o que eu falava. Uma das pessoas que ela escolheu como crush foi e foi ele. E ela jogou na telinha e ficou com ele. No final ele foi um dos finalistas. Ele foi um dos finalistas? Foi eu mesmo, eu mesmo. É, às vezes o destino sabe o que faz. Às vezes o destino sabe o que faz, então... Aquela lei da atração sem querer, né? E aí o Grave Bater, então roda um trechinho aí. Nossa, eu tô me sentindo aqueles programas, né? Roda um trecho! Eu vou mandar o Grave Bater, e quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar o Grave Bater, e quero ver bumbum mexer. Chama, essa aí é difícil. Bom, minha primeira música foi Sede pra Te Ver, que é uma música que desde que eu ouvi a primeira vez, eu postava nos stories e eu virei muito fã. É uma das minhas músicas preferidas. Realmente, acho que foi uma das minhas músicas mais escutadas desde 2017. e até hoje eu escuto. Hoje eu não vou correr sem ter você, o teu lugar são dois, um, cinco... Tem várias versões. Tem uma versão do Vintage agora, bem legal dela. e Sede pra Te Ver foi uma das minhas músicas mais ouvidas. A minha segunda é caô, não sei como fala, deve ser assim. Ah, do Pablo Vittal! Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Que bom que eu sou youtuber. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a tona, fui aluna, foi que eu... Essa é uma boa. A segunda música que eu escolhi foi Trem Bala, que é uma musiquinha super fofinha, que eu acho que foi muito ouvida em 2017, não só por mim, mas por muita gente. E aí até no final era aquela música que quando eu tocava eu falava Meu Deus do céu, acho que eu enjoei dessa música, porque a gente escuta tanto. Põe aí Trem Bala, que também foi uma das minhas músicas mais tocadas. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser aprendido... A minha terceira foi Fica, até porque no final do ano eu tive meu recital da minha escola de música e eu cantei essa música. Ai, Fica também, eu ouvi demais. Eu ouvi muito. Todos os vídeos de playlist quase eu falava de Fica, porque... Fica... Canta, canta não, Paulinha? Eu não. Tá com vergonha? Ué, você fez o recital e tá com vergonha? Aquilo lá estava preparado emocionalmente. Eu fui e na hora que eu subi no palco, minhas penas estavam tremendo. Eu fui descalça. Não tinha o que fazer, né? Não tinha. Em terceira eu coloquei Location. Acho que todas as músicas do Khalid são incríveis. Eu ouvi muito em 2017. Com certeza eu vou ouvir muito em 2018. Mas pra quem não conhece, ouve aí Khalid, que o cara é demais. Eu passei a virada do ano agora em Orlando com uns amigos nossos. A Flavinha não pôde ir por causa da novela, né? Flavinha que tinha gravação. É. Mas a gente ouvia também muitas da música no carro. É? A gente ia pros parques ouvindo essa música, às vezes. Muito boa. Dê Location que a gente ouviu. Vai, sua próxima. Era uma vez. Era uma vez. Ah, essa musiquinha é linda também. É lindinha. É bem linda. Essa vai na linha de trem bala, né? As duas tem a letra linda. Tem aquela coisinha toda. Que você coloca pra acordar gostosinho. Dormir gostosinho. Agora eu vou puxar. Aproveitar que o namorado saiu do quarto. Vou puxar o saco dele, que depois ele assiste no vídeo. Uma das minhas músicas mais tocadas também. Inclusive tem aquele negócio do Spotify, né? Não sei se você chegou a ver. Tem. Ai, gente. Eu tenho até vergonha do que apareceu pra mim. Que só apareciam músicas de funk. Não sei, gente. O que acontece comigo. Aí eu até... 11 anos, gente. 11 anos. Bom, mas Olha a Explosão também foi uma música que eu ouvi bastante. Tá vendo, gente? Antes deles namorarem. Mas... Eu sou um cupido, gente. Eu sou um cupido. Olha a Explosão eu ouvi bastante. Vi o amor. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha a Explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Ele tá ali, ó. Eu fiquei com vergonha. Vai, Mariana, sua próxima. É a última. Vai, Embrazando. Mas já é a última? Já. Nossa, Vai Embrazando, Vai Embrazando. Nossa, a gente ouviu muito essa música. Nossa, Vai Embrazando. A primeira vez que eu escutei Vai Embrazando, nem era muito conhecida. Eu tava no... Aí ela começou a apresentar pra gente. Eu tava no aniversário da Anitta, gente. Ela dançou aquela música de um jeito, aquela rebolada que ela dá. Aí eu falei, caraca, que música. Aí no dia seguinte eu tava viciada já na música. Só escutei ela. Ela me viciou também. Dormi acordando, acordei, acordei. Dormi acordando. Nossa, às vezes meu cérebro buga. Eu dormi ouvindo, acordei ouvindo, ouvi muito. Também foi uma música que eu enjoei, mas agora se eu voltar a escutar eu já vou amar. Vai Embrazando. Ahn, 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 ahn. Vai Embrazando. Eu gostava dessa música. Batista e tudo mais. Muito boa, né? Bom, então pra finalizar eu escolhi também, acabei de falar da Anitta. Escolhi uma música dela que eu escutei muito com a Simone Simaria. Louca, louca, louca. Que é Louca. E bota uma moda boa. Vamos escondir a noite, patroa. As nararas podem beijar a boca. Aproveitar a noite e ficar louca. Esca se ele fica louca, louca, louca. Que também, tipo, explodiu um pouco demais no Brasil inteiro. Nossa, muito boa essa música também. Que é uma música muito boa também. Oi, muito também. Itacama. O clipe também ficou demais, né? Você lembra? Você estourou. Todo mundo adorou. Fizeram várias paródias. Foi uma música que acho que marcou aí 2017. Marcou. Sem dúvidas. E é isso, né, Maricota? Nossa, foi a gente foi curtir a noite. Finalmente você voltou aqui pro canal, curtir a noite. Voltei. Todo mundo tava pedindo. Escolhi várias pessoas muito queridas por aqui. Você tá pedindo isso com seu cunhado? Tô aparecendo Kevin aqui. Eu sou bonito mesmo. Ele tá se olhando no espelho ali. Eu sou bonito, ó. Mando cabelinho. Não, eu tenho que parar o vídeo. Se eu sou bonita sou eu mesmo. Eu sou bonita é com força mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like aí. Comentem aqui que eu tô de olho nos comentários. Se vocês gostam de playlist, eu sei. Eu também adoro fazer playlist pra vocês. Ativem o sininho também, né? Pra receber vídeo. É, ativem o sininho de notificação. Mas aí deixem sugestões aí. Playlist do que vocês querem. Como vocês querem. O que a gente faz. Vídeos pra gente fazer também. E deixem sugestões que são sempre bem-vindas, tá? Um beijo.